Olá meus amigos e amigas, tudo bem com vocês? Bom pessoal, no vídeo de hoje nós vamos falar sobre a importância da impermeabilização no seu baldrame, beleza? Então já senta o dedo no like aí, comente e compartilhe esse vídeo aí com seus amigos. Pessoal, aqui nós temos um baldrame feito de canaletas, com três ferros, um quarto dentro das canaletas. Vocês podem observar, ferros com os estribos e ali nós temos aqui uma casa de 3,5, na verdade é uma kitnetzinha, né? De 3,5 por 8,5, que temos 3,5 naquele quarto, temos 3,5 neste outro quarto, temos 1,5 aqui no banheiro. Então vai dar um total de 8,5 metros de comprimento por 3,5 de largura. Então pessoal, a impermeabilização, ela vai te ajudar bastante para não subir umidade aí no pé da sua parede. Muito comum observarmos em várias construções, que a primeira fiada de bloco sempre fica molhada, né? E sempre pudrece os blocos, ainda mais quando os blocos é de barro, né? Tijolo baiano. Então é por causa disso aqui, que não impermeabiliza antes de construir. Essa impermeabilização, ela saiu para mim por apenas R$ 85,00. Deu para mim impermeabilizar este baldrame todo aqui. Então vale muito a pena você investir menos de R$ 100,00 hoje, para depois te evitar uma bela dor de cabeça aí, né? Aqui ó, você não pode impermeabilizar nos pés dos pilares, por quê? Porque esse impermeabilizante, ele é uma manta. Então se você colocar aqui ó, nos pilares, o concreto não vai colar um no outro. Não vai ter aderência um concreto com o outro, e aí vai te complicar também. Então quando for impermeabilizar sua casa, deixe as pontas das colunas, tá bem? Para que assim o concreto que vim nas colunas, possa conectar com o concreto de baixo. Tudo bem? A impermeabilização, ela deve ser feita com duas de mãos. Você passa a primeira de mão, depois vem com outra, para ficar assim ó, perfeito. Bem pretinho, né? E não ter problemas. É bom também impermeabilizar dos lados, pelo menos 5 centímetros para baixo, como foi feito ali ó, de 4 a 5 centímetros para baixo, para que assim evite mais impermeabilizar, é menos, evite menos, menos digamos assim, umidade no pé do seu baldrame, tudo bem? Então é isso, pode observar aí como é que ficou. Se gostou do vídeo, deixe seu like, comente, compartilhe aí com seus amigos. Vale a pena você investir, pessoal, menos de 100 reais, para assim você ter segurança na sua obra, tudo bem? Na verdade evitar aí, né, dores de cabeças futuras. Um grande abraço, nós nos vemos nos próximos vídeos. Ficamos por aqui. Falou! 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 Falou!